Tenho aqui então uma mensagem de boas-vindas do Presidente Salim Abdullah. Caríssimo Dr. Zacarias da Costa, em primeiro lugar, os meus sinceros agradecimentos a todos em nome da Confederação Empresarial da Cplp por estarem aqui hoje. Um agradecimento especial em particular ao Dr. Zacarias da Costa, recém-nomeado Secretário Executivo da Cplp, por ter aceito brindar-nos hoje com a sua prestigiada presença nesta que é uma boa oportunidade para confraternizar e trocarmos ideias com vista a contribuir para o futuro promissor da nossa comunidade Cplp. Foi a 17 de julho de 2021, na 13ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, em Luanda, que oficialmente tomámos conhecimento da nomeação do Dr. Zacarias da Costa para Secretário Executivo da Cplp. Uma figura incontornável da diplomacia de Timor-Leste e da Cplp, que muito bem conhecemos. Um líder exemplar que se tornou, desde a sua nomeação, a nova esperança da comunidade empresarial da Cplp, em busca do tão almejado sonho de tornar a nossa Cplp cada vez mais forte, coesa e dinâmica, cuja propriedade se assenta no pilar económico. Temos a certeza do elevado valor que a sua nomeação para Secretário Executivo vai aportar para a nossa comunidade. A CES e a Cplp enaltecem também as palavras proferidas no seu discurso de tomada de posse, deixando claras as linhas orientadoras que devemos seguir nesta incessante caminhada. Apraz-nos que o seu discurso tenha vincado que, através do pilar económico e das nossas valências, podemos unir cada vez mais os nossos povos da Cplp rumo ao desenvolvimento. Igualmente, congratulamo-nos que tenha salientado o foco e empenho na valorização de iniciativas com impacto positivo e duradouro para a nossa comunidade, união e consenso dos Estados-membros e ainda o grande legado, o património comum que é a língua portuguesa. Tal como referimos na carta de felicitações endereçada a si, para o presente e futuro, a Confederação Empresarial da Cplp pretende continuar a colaborar, de forma ativa e afincada, nos temas específicos, com passos firmes e estruturados, sempre com o propósito de fortalecer e melhorar o ambiente económico dos nove países-membros. Para o efeito, temos em carteira, entre vários temas prioritários, a mobilidade, tribunal arbitral, banco de desenvolvimento, aposta nos setores como agricultura, pesca, transformação alimentar, turismo, formação, capacitação, entre outros. Inaltecer ainda o empenho e dedicação que nos tem mostrado, desde a sua nomeação, à frente dos destinos da Cplp. Estamos certos do seu apoio e orientação, com a sua experiência e sabedoria, aliada ao dinamismo e simplicidade que o caracterizam. Queira, por favor, fazer da Cplp a sua casa, onde o que precisar para levar a bom porto esta grandiosa tarefa, pode contar com toda a nossa equipa, sempre que desejar. Expressar a si, Dr. Zacarias, a toda a comunidade Cplp, aos empresários, à equipa da Cplp, os meus parabéns pela resiliência, inovação e espírito de luta que nos caracterizou, num ano que nos trouxe grandes desafios. A todos, votos de festas felizes e um próspero ano de 2022. Maputo, 25 de novembro de 2021. Salimo Abdullah, Presidente da Confederação Empresarial da Cplp. Muito obrigado. Obrigado.